Em meia resto de fóssil de um dinossauro Levitando numa caverna da Mesopotâmia Com o xamanismo orgânico adquirido Alienígena, visitantes, deixou resquícios pra arqueólogos Desde a idade da esfinge, aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo Nas margens do Rio Nilo, no Egito Com cortejo de escaravelhos, Mahatmas O silêncio do lugar é mou perto de uma triba indígena Praticantes da magia da dança americana Sem a camada de ozônia, impossível obstruir a raios ultravioleta Entra o apocalipse de asteroides, trazendo combustão, hidrogênio, hélio Corpos caindo do septuagés, modar Com sacrifício em massa, o Trade Center Terceiro Reich, genocídio do manicômio de Minas Gerais Esses são dos Milodon, de um dividente de sabre Infelizmente, ele não imaginava se deparar com todas as eticetras De deficiência nesse Resident Evil Após se teleportar pro futuro, seu nível tecnológico neural se eleva Com a xenoglossia, dominando a língua egípcia Aramaica, Etiópia e Pérsia Mais que a Cleóatra, filha de Ptolomeu 12 Mulher de Júlio César Sua aplicação quântica em termos de geometria Induvidavelmente ficará sob remessa Em algum continente desse planeta Um dos mais próximos do Sol do ecossistema solar Emitindo tempestades através do magnetismo Vindo do seu núcleo Ele honra o Deus Sol pelo seu extraordinário plasma titânico Um ser humano expedicionário da quinta raça Descobre o primeiro logogrifo em madeira de acássia Feita pelas mãos do Dandertal que senta por essa jornada galáctica Seu portal foi construído no núcleo de uma atmosfera escaldante Escalas dimensionais planetárias, um viajante Seu nascimento data 30 mil anos antes de Cristo Entre raios de luz do futuro, o Dandertal perdido Terno tem o conhecimento Sua alfabeta em movimento Em movimento Coreografias monogênitas Alfabeta em curso tenso Em movimento Em movimento Que será praticada em algum tempo O monastério que fica no lugar remoto do Afeganistão Montanhas imaculadas que poucos têm acesso Em direção a elas está indo o neófito com o cavalo Bearas Junto com outros homens Que o fez fazer um voto de confiança No revelar o lugar sagrado que vai Seu renascimento está próximo Embora o Dandertal por estar perdido no futuro De estar diante de tantas pejoratividades Como o desmatamento de árvores que são transformadas em labaredas O alto índice do monóxido de carbono Perfilada na atmosfera sendo inalada para as vias pulmonares Apesar disso ele vê bons sentimentos em algum percentual da humanidade Ele deixa sinais através do reflexo do sol Gerando o enigma Que só pra quem tem predisposições decifra Como um grande plasmático iniciático Nuvens esporádicas concentram-se acima de sua cabeça Com um prisma fabuloso pelas cores apresentadas Prefaço da relevância de seu poder Prefaço da relevância de seu poder O Dandertal perdido que solou nesta terra Prepara sua partida Mas antes se reúne com Nikola Tesla Mestre da tecnologia de longa distância Altamente se interessa Colisão épica de dois cérebros Como acontece em uma máquina de acelerador de partículas Ele leva consigo amostras colhidas do futuro Sua senda galáctica aqui esculpida Raios de luz reaparecem pra viagem dimensional A abertura cósmico leva de volta a caverna Pra continuar a meditar Tocando a sua flauta de osso animal Mau Seu portal foi construído no núcleo de uma atmosfera escaldante Escalas dimensionais planetárias, um viajante Seu nascimento data 30 mil anos antes de Cristo E tem raios de luz no futuro, nada ele tá perdido Seu portal foi construído no núcleo de uma atmosfera escaldante Escalas dimensionais planetárias, um viajante Seu nascimento data 30 mil anos antes de Cristo E tem raios de luz no futuro, nada ele tá perdido Terno teu conhecimento Sou alfabeto em movimento Em movimento Coreografias monogênitas Alfabeto em curso tenso Em movimento Arqueólogos Mahatma Geólogos Agradece sua visita Amém Efim E aí